Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa linda lembrancinha no tema raio de sol que dá pra vocês fazerem aí em vários temas. Ela é um imã de geladeira, mas poderia ser um chaveiro também. E pra fazer esse imã, a gente vai começar pegando a massa azul, tá bom? Então essa massa azul eu clareei com bastante branco da Inkway. Vou utilizar a régua niveladora de 6mm da Bluestar. A gente vai abrir essa massa. Se você quiser, você pode texturizar também, que fica bem bacana. Mas nesse modelo eu não texturizei porque eu vou colocar o nome da criança. E aí eu vou utilizar esse cortador de moldura. É o segundo ali do kit, tá vendo? Do menor pro maior. E aí depois que a gente cortar essa base, a gente vai deixar ela secando em cima de um EVA ou de uma espuminha. Agora a gente vai cortar os rostinhos da nossa bonequinha. Então eu utilizei o cortador de bonequinhas da Bluestar. Que esse cortador ele foi feito pra fazer a LOL. Inclusive tem aula aqui da LOL com ele no meu canal. Mas eu vou estar utilizando aqui pra poder fazer a bonequinha. E abrir com a mesma régua pra ficar tudo niveladinho, sabe? E aí depois que a gente cortou, a gente vai marcar a boquinha e colocar os olhinhos. No caso eu tô utilizando os olhinhos resinados lá da IUP Biscuit. O IUP 064, que é esse olhinho super fofo. Que tem um coraçãozinho, eu amo. E combinou super, tá? Eu tô utilizando o tamanho P. Mas você pode usar aí um menor e um maior. Fica aí um menor e um maior não, né gente? Ou um menor ou um maior, né? Um de um tamanho e um de outro vai ficar estranho. E aí é só colocar o olhinho, né? Acertar. E aí a gente também vai deixar essa cabecinha secando em cima da espuminha. Então você faz aí a sua produção de base e de cabeça e deixa secando, tá? Agora eu vou fazer o solzinho. Como esse imã aqui é um tema de raio de sol, eu fiz o solzinho utilizando esse meu molde. Mas daria pra fazer esse imã, né? Ou chaveiro em qualquer tema. Dá pra vocês colocarem esse apliquezinho aí, as cores da base, né? De acordo com o tema. Eu faço o solzinho e deixo secando pra depois a gente pintar. Quando estiver tudo seco, né? As cabecinhas e as bases é que a gente vai começar ali o processo de acabamento, de montagem. Então nas cabecinhas eu vou estar utilizando uma tinta marrom e um pincel bem fininho. Esse pincel é aquele de maquiagem. Ou de maquiagem não, de unha. Que eu compro em loja. Aqui na minha cidade eu comprei na papelaria. E aí a gente vai passar ali. Eu tô utilizando um marrom. Acho que é só um marrom essa aqui, então eu não me lembro. Mas eu uso a tinta acrílica fosca, tá? Pra poder fazer os cílios. E aí a gente faz aquela oração lá que eu já ensinei pra vocês no outro vídeo. Pra poder fazer os cílios e não borrar. E faz a sobrancelha. Eu tô fazendo marrom porque essa bonequinha ela é meio loira. Então pra combinar eu faço marrom. Porque se o cabelo dela fosse preto, aí eu faria preto. Porque se eu fizer a sobrancelha preta vai ficar muito estranho. Então é só fazer em todos, né? Os cílios e a sobrancelha. E depois a gente vai passar o blush. O blush, no caso, eu tô utilizando do kit blush do Emerson Nogueira. É só a gente pegar, né? E aí essas bolinhas que fica, a gente vem ali na mão ou num papel esfuma. Pra depois passar na peça. Porque se você passar na peça ali direto, vai manchar a sua peça e não vai ficar bonito, tá? Não vai ficar um acabamento legal. E depois que a gente fez isso, a gente vai agora colocar o arame nessa cabeça, tá? Então eu vou colocar um pedacinho de arame ali. Esse arame ele não é muito grosso. Não me pergunte a espessura porque eu não sei, tá? Eu tenho ele aqui já há algum tempo. Eu acho que é 16, se eu não me engano. Quanto menor o número, mais fino ele é. E quanto maior... Não, ai, me confundi agora. Não, acho que é o contrário. Quanto maior o número, mais fino ele é. E quanto menor é o número, mais grosso o arame é, tá? Quando vocês forem comprar. E aí, eu coloco esse arame ali na direção da boquinha. Sabe? Essa cabeça, ela está seca, mas não está totalmente. Apesar que parece, né? Que eu estou sofrendo pra colocar o arame. Mas aí eu uso o alicate pra facilitar a minha vida. E depois a gente vai encaixar essa cabecinha ali no corpinho. E pra fazer essa união... No corpinho não, gente. Que corpinho, tô doido já. E pra fazer essa união do corpinho com a base. A gente vai estar utilizando um pedacinho de massa pra fazer ali como se fosse a gola. E aí eu uso um furador, que é tipo um agulhão. Não sei como é que se chama. Como é que chama isso aí na cidade de vocês? Me conta aí. Pra poder marcar, furar ali a base que a gente fez azul. Ela também já está bem sequinha. Coloca um pedacinho de massa rosa. Que eu estou usando ali, combinando com o tema. De acordo com a roupinha da boneca. E aí a gente vem e encaixa ali o arame no furo que a gente fez, né? Já vai ter o furo. Passa a colinha branca da Tecbond. E ficou assim. Maravilhoso. Agora, a gente vai utilizar o molde de mãozinhas, tá? Esse molde de mãozinhas é... Na verdade é bracinhos e luvas o nome dele. Vou deixar o código aí pra vocês. O link também tá na descrição. Lá no site da Simone, tá? Vocês encontram esse molde. E aí, esse molde ele facilita muito, mas muito mesmo assim a produção pra gente estar fazendo essas mãozinhas, essas coisas. Porque se fosse fazer manual, pense aí. Fazer mãozinha por mãozinha. Então, acaba que, assim, essa lembrancinha foi uma lembrancinha, assim, bem rápida de fazer. Porque eu usei só os cortadores e alguns moldes pra me auxiliar, né? Então, a gente vai fazer todas as mãozinhas, colocar. E depois, a gente vai dar um toque especial aí nessa base. O que que eu deveria ter feito? Passar desse glitter antes de colocar as mãozinhas. Mas, esse modelo de lembrancinha foi um modelo, assim, que eu fui criando, sabe? A cliente, ela me mandou um modelo que eu tinha feito pra ela, do filho dela, né? Que eu tinha feito de brinde, se eu não me engano. Não lembro. Eu sei que eu fiz uns ímãs pra ela uma vez. E ela quis novamente esses ímãs agora pro aniversário da filha dela. Então, eu fiz ali em cima do modelo que eu já tinha feito, que era basicamente esse. Só que aí, agora, eu coloquei um glitter, né? Porque tinha... É... Porque era menino, né? E eu achei que ia combinar, ia dar mais um tchan ali. Não ia ficar, sabe? Uma coisa meio apagada. Então, passo a cola branca. Coloco o glitter. Esse glitter baby. É o glitter do kit baby lá do Emerson. E aí, eu coloco esse glitter ali pra dar um tchan, né? E fica bem, bem bonito, tá? E aí, depois que a gente passou o glitter, a gente vai colar o sol, que a gente já tinha feito. E também colar as plaquinhas com o nome da boneca. Essa plaquinha aí, eu fiz com o marcador de letras, aquele importado. Eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o card aqui pra vocês. E quem é meu aluno lá do curso Biscoito AZ, também, eu já ensinei como é que faz. E aí, agora sim, a gente vai fazer o cabelo. E pro cabelo, eu tô utilizando aí um tom de massa ocre, tá bom? E aí, eu adiciono um pouco de marrom. Vou adicionando marrom até chegar nessa tonalidade. Vou usar o cortador ali, acho que é o 30, tá gente? Não me lembro direito. Vou colocar aí na tela pra vocês. Pra fazer ali a base do cabelo dela. Como é um imã, eu tenho que deixar essa parte de trás o mais reto possível. Pra que eu não tenha dificuldades na hora de colar o imã e ele ficar ali na geladeira. Então, eu coloco essa base ali mesmo, só pra fazer o fundo do cabelo, né? Pra ela não ficar careca. Mas esse cabelo, ele é um cabelo cacheado, encaracolado, na verdade. Então, eu vou fazer ali as mechas, né? Já tem bastante aulinha de cabelo aqui também. Eu vou deixar aí pra vocês. Então, eu abro essa massa, marco com a carretilha. E depois, eu vou cortando ali com o cortador. Mas pode ser com a carretilha também. E fazendo as mechinhas pra colocar ali na lateral. Então, eu vou meio que modelando esse cabelo ali, baseado na foto da cliente. E depois, eu vou deixar aqui. E depois, eu vou deixar aqui. E depois, eu vou deixar aqui. Pra dar um toque especial, eu vou colocar um lacinho ali de lado, né? Na cabeça dela. Então, eu usei esse molde da Simone Moldes aí. De lacinhos. Passa o glitter. Na verdade, eu tô passando um pó perolado do Emerson. Pra dar um brilho, né? E aí, é só a gente colar esse lacinho ali no cantinho da cabeça. E aí, eu achei que esse cabelo já estava bonito, mas precisava de um toque a mais. E fica a dica aí pra vocês, quando vocês quiserem iluminar um cabelo, né? Pra deixar ele assim com a tonalidade mais loira, eu peguei o kit cristal. Sabe aquele kit cristal? Que não sai da minha mesa? Que eu já derrubei no vídeo. Quem me acompanha lá no Instagram viu? Eu peguei o primeiro do kit, que ele é meio dourado assim, sabe? E aí, passei. Nossa, ficou assim, perfeito. Deu umas nuances assim, bem brilhantes nesse cabelo. E ficou maravilhoso, gente. Eu amei demais, tá? E assim ficaram as nossas lembrancinhas. Eu também acabei fazendo ali um olhinho no sol, tá? Eu coloquei dois ímãs moeda. Eu vou deixar o link aqui pra vocês de um ímã que eu comprei na Shopee. E eu gostei muito. Esse ímã que eu comprei na Shopee, lá vocês encontram de 15 centímetros. É 15 milímetros, eu acho. E o de 10, tá bom? No caso, esse aí que tá no vídeo foi de 10, mas o de 15 também dá certo, tá? Que ele é um pouco maior. E ficaram assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o like, não vai cair o dedo de vocês. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!